Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Gabriel, professor de sociologia aqui do canal Brasil Escola. E hoje falaremos sobre o tema, o que é ideologia? Mas antes de começar a aula, aquela velha questão. Se inscreva no nosso canal e deixe o sininho aqui ativado para receber nossas notificações. Porque todas as vezes que nós lançarmos uma nova videoaula, você é o primeiro a receber a notificação. Bom, então o tema é o que é ideologia. Na verdade, essa aula tem uma tonalidade histórica sobre o conceito. A primeira ideia é que a palavra ideologia é um conceito super importante dentro das ciências sociais, da sociologia de modo geral. Especificamente, o conceito ideologia tem uma espécie de formação histórica. Então, nós vamos tentar nessa aula, tentar estabelecer aqui. Primeiro, o conceito de ideologia, nessa ideia da importância dele. Segundo, a noção de conceito neutro da ideia de ideologia. E ao mesmo tempo, ideologia no seu conceito um pouco mais crítico, problematizado, um pouco mais revolucionário. Pensemos assim. Mas o ponto introdutório, além disso, é te mostrar um uso e desuso. Olha que interessante o uso e o desuso da palavra ideologia no tempo contemporâneo. O exemplo disso, eu acho que muitos de vocês, pelo menos aí nas redes sociais, já se deparou com alguma questão do tal ideologia de gênero. Bem, eu já tenho uma aula aqui no canal Brasil Escola sobre a temática das chamadas identidades de gênero. Está até aqui à disposição de vocês para assistir. E as pessoas tentam utilizar essa ideia, ideologia de gênero, em que sentido, né? Primeiro, vamos tentar a priori o que o senso comum trabalha para a gente pensar. O conceito de ideologia aqui é trabalhado como ideias. Mas ideias que são criadas, assim, uma espécie de teoria construída, nesse caso de gênero, praticamente meio que maquiavérico, né? Foi inventado e introduzido no conhecimento. Nota que o conceito de ideologia é diferente, por exemplo, se nós formos aqui agora tentar fazer uma linhagem meio que científica da ideia, do conceito. Então, essa polêmica de ideologia de gênero eu já desconstruí aqui nessa videoaula que eu apontei a vocês. Mas, evidentemente, que as pessoas utilizam de maneira até, às vezes, irresponsável esse conceito. Beleza? Vamos ao primeiro ponto, uma atividade mais histórica. O conceito ideologia, ele foi usado pela primeira vez por um francês, ali do século XVIII, chamado Antonyé d'Estud de Trece, ou Tracy, como alguns chamam. Ele usou essa expressão ideologia numa obra clássica dele, considerada ou também conhecida como fundamentos da ideologia ou o conceito de ideologia. Vocês vão encontrar muitas definições na internet do livro, tá? É uma obra mais generalizada dele. E nessa obra, ele tentou trabalhar a ideia, o conceito de ideologia, enquanto uma espécie de ciência das ideias. Isso é uma visão praticamente neutra, assim, absolutamente, sem, a priori, né, aparentemente, nenhuma posição. Por quê? Porque, pra ele, a ideologia, ela seria, na verdade, uma espécie de corrente do pensamento. Imagino vocês uma área da ciência que estuda determinadas ideias. Ideias liberais, ideias, né, políticas, ideias sociais. No entanto, o termo, na mesma conjuntura que ele viveu, virada do século XVIII para o XIX, já sofreu uma espécie de reviravolta. Por exemplo, o imperador Napoleão Bonaparte utilizou a expressão ideologia numa espécie de tentativa de depreciar, para diminuir, por exemplo, os chamados seguidores de destudetracia ou destudetracia, que seria, na verdade, agitadores. Por quê? Porque ideologia seria estudar ideias, ciência das ideias. Então, seria estudar ideias políticas. E isso, Napoleão Bonaparte, devido a sua característica autoritária, né, extremamente autoritária, gostaria, então, de diminuir esses chamados ideólogos, onde ele acusa, ele usa essa expressão ideólogos, no sentido bem pejorativo. Falando, por exemplo, que os chamados seguidores de destudetracia seriam agitadores contra o seu próprio governo. Então, ideologia já carregava ali na França uma espécie aí já de ideia negativa sobre o conceito. No entanto, a sociologia clássica, nas visões principalmente de Karl Marx, prioritariamente, Michael Lovie e, por último, autores mais contemporâneos, tratarão o conceito com outra ideia, que é o que nós mostraremos agora em diante. O próprio Karl Marx, né, estabeleceu ali no século XIX uma tentativa, né, nova, assim, de uma reviravolta sobre o conceito de ideologia. Na sua obra clássica, Ideologia Alemã, um livro publicado em 1847 e com edições posteriores, Marx trabalhou a ideologia enquanto outra concepção. Então, trouxe uma concepção um pouco mais profunda, mais elaborada sobre essa ideia de ideologia e, nessa ideologia, ele coloca uma ideologia como uma espécie de falsa consciência sistematizada da realidade, o que, em outros termos, seria um ocultamento, uma inversão da realidade, como ele falava. O que Marx está querendo construir com essa noção, né? é de que as classes dominantes, elas monopolizam, ou pelo menos elas têm predomínio, domínio, sobre a produção intelectual de todas as sociedades. Olhem a visão do Marx. As ideias dominantes são as ideias das classes dominantes. Portanto, as ideias que nós carregamos cotidianamente, elas são produzidas pelas classes que predominam em cada sociedade. Exemplo, no capitalismo, a burguesia domina o conjunto das ideias de uma determinada sociedade e essas ideias burguesas servem para ocultar a verdadeira face da realidade. Então, nota-se que ideologia deixa de ser ciência das ideias e se torna agora uma espécie de conceito para tentar entender essa sociedade da desigualdade, da violência, da dominação. Então, ideologia carrega um sistema de falsa consciência que as classes dominantes produzem sobre as classes trabalhadoras, enfim, as classes exploradas. Essa noção marxista foi muito enfática porque o próprio Marx mesmo acusa desse T3 de ser um teólogo, uma espécie de metafísico vulgar. Por quê? Porque o conceito de ideologia nele seria meramente um conceito neutro, sem nenhuma posição. Então, Marx aponta um novo caminho. Nesse caminho marxista, Michel Lovie, ou Michel Lovie, como alguns falam, é um teórico interessante porque ele vai entender que ideologia faz parte dos sistemas de dominação de todas as sociedades. Então, as ideias, o conjunto elaborado de princípios, regras e tal, são, na verdade, usadas no sentido de dominar. Portanto, nessa visão crítica de Michel Lovie, nós temos uma quebra, uma constituição mais profunda sobre o que é a ideologia, diferentemente do texto do T3 e do próprio Napoleão, que tinha uma visão um pouco mais simples dessa ideia. Para nós caminharmos aqui para uma espécie de amarrar da aula e tal, primeiro ponto, o conceito no senso comum, beleza, ideias, conjunto de ideias, princípios e tal. No entanto, a sociologia tem muito cuidado porque quando usamos o conceito de ideologia, nós podemos nos perguntar, para quem? Você está se referindo a qual ideia, de qual autor, a qual princípio segue essa concepção de ideologia? Porque nós vimos uma, uma visão praticamente neutra, pelo menos a priori neutra, e uma visão crítica, mais política, do conceito de ideologia. Portanto, cabe em cada contexto, na utilização mais correta, menos equivocado, do conceito de ideologia conforme a circunstância. Mas de antemão, eu deixo muito claro, é, sem dúvida, um dos conceitos mais utilizados pela área das ciências humanas e, em particular, da sociologia como uma ciência. Bom, moçada, essa foi a nossa aula sobre o conceito de ideologia na sociologia. Se você gostou, deixa o likezinho aqui para mim, comentários generosos aqui embaixo e não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. Acompanhe a Brasil Escola no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também, não se esqueça de acessar os links que estão na descrição. Aqui nós temos várias questões, textos, sobre ideologia, sobre sociologia de modo geral. Aguardo você no nosso próximo encontro aqui no Brasil Escola. Um grande abraço.